o meu amor eu prefiro tá solteira hoje do que viver um relacionamento tótico igual você vive e dá de cima pra marxinha de nacional da loucedade meu amor você não tá na balada gente cês não imaginam com quem eu vou tá hoje e quem tava na balada ontem aloprando hein gente sobre o programa hoje que eu vou gravar aqui na Record quero contar uma coisa pra vocês viu notícia boa talvez não vá ao ar porque né não cabe dentro do programa mas hoje eu iria ter um esquenta do Power Couple com Márcia Felipe seria o nosso primeiro encontro fora do Power ela sim que foi a minha grande rival ela sim que criou o grupo do Passa o Pano aquela porcaria toda mas ela amarelou, ela não quis e aí tiveram que chamar tapa-buraco tapa-buraco é a pomba né então a pomba vai tapar o buraco hoje uau, pega essa luz uuuh, remonte nos cabelos assistam, Hora do Faro, Rodrigo Faro vai tá muito bom, tá? tem minha participação, mas tem quadros maravilhosos com ele que eu amo, o nosso rico amei, abracei ele finalmente e agora bora pra casa cuidar do fofinho né beijo amores, cheguei eu não pude me pronunciar primeiro pras págininhas de fofoca porque eu tava gravando o Rodrigo Faro entendeu? eu entrei em gravação assim que eu terminei a live que era pra ser com a Márcia Felipe uma pena a gente ter dado o loforte pra Samari de novo e outra eu falei do casamento dela? ah, falei mas ela falou do meu primeiro né quem lembra aí Matheus Yugner botando cara de palhaço em mim no Bruno e colocando chifre na cabeça do Bruno e zombando da história que que rolou no Power que foi uma besteira não teve chifre nenhum foi uma besteira de uma frase que eu tava falando que eu amava todo mundo e só porque uma das pessoas que eu falei era o JP eles usaram isso pra falar do meu marido pra caramba e deram a liberdade de falar deles só que a diferença é que o deles aconteceu de verdade tá? e sobre as falsas informações que ela quem fala dos outros tem que escutar e é sobre isso ela falou do meu marido escutou sobre dela até a apresentadora que tava né a Dani Bavoso concordou comigo se ela falou de você e do Bruno de uma situação muito menor ela tem que escutar normal natural né quem fala o que quer vê o que não quer e e sobre as coisas que ela tá mentindo eu nunca falei sobre peso de ninguém até porque eu tenho um irmão com obesidade eu não falo de peso e não falo de aparência eu falo de higiene tá? quem nunca teve um coleguinha na escola que não tomava banho que chamavam de cascão de porquinho pois é ela é porca pra caramba e é sobre isso não sobre aparência a galera da minha aparência ela falou viu gente até da cor do meu ruivo que eu acho belíssimo ela falou que eu era chucky que eu era feia me chamou de feia um milhão de vezes eu não chamo aí ela graças a Deus eu não sou só pra falar pra vocês tá? nessa live ela foi de tapa buraco a live não era como ela e não era sobre ela ela entrou totalmente sem sentido numa live que não era dela a live era minha e da Marcia Felipe tá? marcada tem aqui as minhas conversas todas com a emissora era eu e Marcia Felipe na live ela entrou de tapa buraco e eu não tô nem aí pra mim ela é uma mera figurante do casal Fênix ela foi mera figurante ela só consegue crescer em página de fofoca e só não consegue aparecer em nada eu tô sempre na TV gravei famosas em apuros gravei hoje o Faro de novo minha vida é TV há anos ela não ela falou antes de me conhecer que eu não trabalhava e hoje ela escutou não eu trabalho desde os 15 anos e é sobre isso gente é sobre isso vocês vão assistir depois que vocês assistirem essa live vocês vão ver o tanto que ela é mentirosa e eu aqui ansiosa que essa live vá pro ar logo porque tem gente que vai passar de mentiroso e gente que vai noticiar mentiroso naquela correria de querer noticiar vai postar coisa que foi ao contrário vai ser maravilhoso eu não vejo a hora dessa live ir pro ar porque quando for eu já printei todas as páginas todas as aspas e tudo que foi dito ao meu respeito e aí a gente vai ter a prova quando for bar Moris eu e fofinho aqui fofinho depois vou mostrar pra vocês como ele foi xingado hoje coitado sem estar de corpo presente fofinho foi xingado nossa fiquei tão magoado Mari juro que eu quase parei de trabalhar eu tava atendendo na clínica cheia eu quase parei não mas ela é rica hoje a Mari falou que é rica ela não precisa trabalhar porque ela é rica porque ela faz vídeos de maquiagens enfim vamos ver o que vai dar essa mentirada toda quando passar a live vai ser maravilhoso e pra quem quer um esclarecimento antes da live ir pro ar corre pro youtube e vai assistir tá o link tá na bio tá bom o vídeo tá subindo daqui a pouquinho tá lá no youtube o nosso vídeo contando um pouco do que foi essa live e dando alguns conselhos pra vocês sobre o que amorzinho sobre verdades e mentiras da internet sobre casais casais de verdade é simples é simples casal casais gente mas ela até questionou pra ver qual era a resposta da Mariana eu não percebi gente vocês duas não tem jeito eu não percebi isso irmã vigia irmã viga linda maldita deixa eu limpar o veneno não deixa eu limpar o veneno eu vou começar a colocar o apelido eu vou começar a colocar o apelido chanque tu falou eu ouvi chanque mas sim é pai é bem igualzinho gente olha como a gente tá cobrando pipoca assistindo a palhaçada e ansiosos pela live que vai ser maravilhosa eu dei um trechinho dessa live lá no meu twitter tá maravilhoso milhões de visualizações aqui obrigado páginas de fofoca mentindo ou não vocês só me engajam eu tô sempre aí né há pouco tempo vocês estavam falando aí de mim com a nádia tão sempre falando o importante é que vocês gostam de falar de mim pra ter clique a gente te alimenta né amor alimenta que é pipoquinha olha eu tô maquiada olha eu tô maquiada e é isso e hoje eu postei uns videozinhos pra relembrar relembrar e viver né pros falsos moralistas hipócritas que são meus fãs também que tão sempre comentando por onde eu passo tem comentários desse povo né amor o povo que segue minhas matérias sempre dá beijo beijo amor comenta aí minhas coisas porque eu não comento as suas porque eu não perco tempo beijo meus amores ó tamo comendo pipoca só assistindo e loucos pra que a live passe pra vocês ai gente tem uma coisa babada em confusão a pomba não quer autorizar tá inventando que a filha dela não vai ver porque é pesado você acredita? ela não quer autorizar vou comer pipoca vai autorizar sim você não quer ser desmascarado é que você mentiu pra caramba pra uma pagininha de fofoca vai desmascarar você as páginas de fofoca e as papagaia que ficam te seguindo aí as figurantes que não tem o que fazer aí ficou comentando ai gente é muito engraçado é uma piada isso não tô comendo minha pipoca com meu marido maravilhoso aí tadinho foi xingado também tinha nada que ver com isso a pomba não esquece a pomba não esquece a gente é só um santo não é só um santo que eu tenho aguentado a pomba nossa eu ainda tive que ver a cara dela porque a ideia era ver a Marcia Felipe a ideia que a gente tinha do programa e que eu fui convidada a proposta era eu e a Marcia a pomba tapou o buraco mas a pomba falou que a produção pediu desculpa pra ela não pediu gente eu só vou pegar depoimento vê se vocês conseguem um a Dani Bavoso se despediu de mim concordou comigo em diversas falas minhas na live vocês vão poder assistir relaxa gente a vida desses dois é uma mentira gente pode até gostar deles não gostar da gente mas que a vida desses dois é uma mentira essa menina só fala mentira ela falava que eu era vitimista cara tô fazendo um vitimismo porque participou de uma live pegou o telefonezinho já ligando pro site de fofoca enquanto eu tava gravando o faro eu lá gravando o faro sem nem imaginar que essa menina causou isso tanto a Record não gostou que te colocou no faro logo em seguida me colocou no faro logo em seguida tanto que os produtores estão do lado dela é sobre isso gente é muita mentira casal é mentirinha casal fake a gente chamava eles de casal fajuto e casal fake e é por essas e outras não tem supera não superou gente ai vocês ficam papagaiando sempre com a mesma história até os figurantes ficam falando ai supera gente tá muito superado tá muito superado inclusive você ganhou reality logo depois inclusive eu ganhou e se a gente for parar pra contar isso é engraçado a gente não pode perder essa piada se dividir o prêmio mínimo que eles acumularam muito pouco dinheiro apostavam quase nada e perdiam todas e dividir por dois porque a gente divorciou não sei se comprou o terreninho não comprou o terreninho que hoje ela berrou que era rica e que não era o programa que ela era rica enfim se parar pra pensar com a minha vitória no faro e o meu Kia Cerato completo acho que dá mais dinheiro do que sobrou pra ela então não tem o que superar a gente infelizmente queria muito mas não tem o que superar tá vendo quem tem que superar é ela que fracassou aí no casamento né